Com este capítulo 26, Moisés termina de dar os preceitos especiais que ele havia considerado convenientes para comissionar e ratificar Israel pouco antes de marchar ele próprio para o túmulo. O rito das primícias, versos 1 a 11. Uma vez que o povo se estabelecesse na terra, deveriam ir ao santuário de Deus para apresentar ao sacerdote as primícias de todos os frutos da terra em alegre reconhecimento do que Deus havia feito com cada um deles. Agora, o que é uma terra que mana leite e mel, como diz o verso 9? Isso se refere à estação fértil da primavera e do verão, quando os campos são mais produtivos. É sabido que o gado que come forragem e as abelhas que visitam as flores produzem o correspondente fluxo de leite e mel. Assim, uma terra que flui leite e mel é aquela que tem campos férteis, verdes e ricos. E quando Deus falou daquela terra para Israel, ele também viu uma vida abundante de alegria, de vitória e de contentamento para o seu povo. Deus viu realmente o melhor. O dízimo do terceiro ano, versículos 12 a 15. Além do dízimo das primícias, os judeus deveriam oferecer um segundo dízimo, chamado dízimo do festival, que deveria ser compartilhado com o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, a cada três anos. Este dízimo era distribuído aos necessitados do seu próprio povo. Versículos 16 a 19. Ratificação do acordo. Amigo, amigo e amiga, eu faço uma pergunta para você. Qual deve ser o nosso comportamento diante de um Deus que, como está escrito aqui, cuida, cada detalhe nos ama tanto? A resposta única para tal honra deve ser a obediência a todos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque essa obediência trará felicidade, segurança para cada um de nós. Por isso, hoje, viva em obediência diante do Pai Celestial. Que Ele abençoe você. Legenda por Sônia Ruberti